olá pessoal beleza vamos começar nossa série de protocolos aqui então aquela história né seja baixe baixe se esses vídeos que eu vou colocar aqui porque você sabe que o youtube já me lascou e pra me lascar de novo é daqui pra ali né vocês vão ficar sem isso como a gente ficou sem aqueles mais de mil vídeos que eu já coloquei aqui no canal no canal que o youtube achou que eu fui o menino mal beleza então vamos lá coluna vertebral lesões operações né um exemplo aqui é a escoliose é que causa esse problema aqui a curvatura na nossa coluna na nossa espinha aqui beleza então vamos lá ele também é válido para reparo nas articulações então qualquer problema nas articulações você pode estar também usando esse protocolo aqui beleza partite cartilagem e reparo de ligamentos nós temos tudo aqui ó magnésio é essencial beleza pra isso nós temos o ch3 para levar da energia zeno que é para o corpo aceitar isso suas emoções aceitar e o co2 para o cara da regeneração é o cara que deixa as coisas tudo no contudo nos conformes beleza então vamos lá para um conjunto de três anéis que são esses três anéis vinhos aqui que você pode fazer com mangueirinha de aquário né é você vai usar esse aqui desse mais alto aqui ó co2 no do meio ch3 mais magnésio aí vem aquela polêmica ah nesse período de covide e covide 19 nós não podemos estar usando ch3 né bom que eu tenho a dizer eu não acredito mais nessa porcaria desse covide 19 aqui entende é não isso foi essa pandemia isso é uma farsa bom pra mim entende eu aqui em casa não não me desfiz dos meus ch3 entende aqui tem um monte de idoso um monte de criança tem pessoas aqui com um monte de problema e com os meus céus dos meus ch3 tudo aqui tá aqui não aconteceu nada entende não acontece porque nós temos esses outros esses outros ganhos que equilibra a força do ch3 essa é o que eu a minha experiência é o que eu vivo aqui então não tem problema nenhum com ch3 é óbvio que alguns protocolos como câncer a gente não vai estar utilizando inclusive mas inclusive tem alguns casos específicos de câncer que você é necessário usar assim ch3 para dar energia que o corpo perdeu tanta energia que você tem que dar energia essa pessoa não consegue se recuperar é com facilidade entende então esse cara aqui não é vilão beleza use por sua conta em risco se não quiser apenas tire o ch3 retire de sol magnésio como eu fiz num desenho anterior que eu vou colocar aqui agora esse tá vendo esse não tem ch3 se quiser fazer assim tudo bem eu aqui faço com ch3 e bom largar esse negócio de ch3 para lá beleza então aqui esse que eu estou falando vai se h3 ch3 e magnésio e esse aqui de baixo a gente vai colocar o zno beleza você vai fazer quatro séries desses três anéis então são quatro conjuntinhos ó de três anéis tá vendo e aqui ó peraí eu sei que eu tô apanhando na coisa aqui peraí peraí é tá bom então vamos aqui ó tá vendo aqui um dois três quatro eles vão interagir assim ó só que aqui também ó vai interagir com esse e esse com esse você tem um fluxo bem grande de plasma aqui beleza cada um desses aqui vão ter uma quantidade diferenciada um do outro específico específico exemplos que você pode colocar exemplo no total de gans aqui seria 100 ml esse aqui é esse aqui vamos por 50 ml esse aqui 25 esse daqui 10 7 ml eles têm uma diferença entende para a interação de campos de plasma entre esses esses anéis aqui ó cada conjunto desse vai ter uma quantidade específica de gans beleza simples desse jeito aí ó como é que nós vamos usar ele ó usar os anéis use os anéis por três horas dia 3 horas dias beba plasma líquido de co2 30 ml 3 vezes ao dia beba plasma líquido de zno 30 ml 2 vezes ao dia e beba plasma líquido de gano plasma líquido de gano 60 ml antes de dormir você pode estar aumentando essa dor de 60 aqui para 100 se quiser sem problema beleza borrifar depois que usou esses conjuntos aqui você pode estar borrifando essa região aqui ó plasma líquido de co2 ou molhando uma toalha e colocando em cima entendeu a noite quando for dormir pegar plasma líquido de zenior de zenior e borrifar umedecer aqui o cabelo dormir o cabelo um pouquinho úmido não muito mas um pouquinho úmido com plasma líquido de zenior beleza esses anéis esses anéis aqui fazem milagre simples assim então esse é o protocolo da coluna vertebral beleza qualquer dúvida deixe nos comentários aí escreve qualquer coisa nos comentários para dar relevância no vídeo para que isso chegue a mais pessoas põe lá um up sabe aquele up que vocês colocam lá no lá no facebook escreve qualquer coisa põe uma carinha põe um só deixa alguma coisa no comentário para ajudar o canal beleza então falou então fica todo mundo com deus eu vou colocar isso aqui numa playlist eu já aviso vocês de novo baixem isso porque provavelmente esse canal também logo logo vai ser deletado de novo do youtube aí nós monta outro não tem problema beleza gente então falou fica todo mundo com deus até mais vai ter mais vídeo de protocolo esse final de semana para vocês aí vamos mandar brasa nisso até mais tchau 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 Tchau, tchau.